Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de computação gráfica 3D aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Kaspar e neste vídeo eu quero te mostrar, ou melhor, quero fazer uma apresentação do software ZBrush para que você entenda de vez como funciona a dinâmica da criação da edição dos modelos no software de escultura 3D. Mas você deve estar se perguntando também por que nós estamos com a janela aqui atrás, a janela do Max aberta. Eu quero fazer para os nossos alunos, já que eu recebi muitos pedidos dos nossos alunos do curso essencial de Autodesk Max para que fizéssemos mais vídeos abordando o ZBrush. Eu já falei em aulas anteriores que ia evitar falar sobre outros softwares para a gente não generalizar demais, Porém, eu estou percebendo essa necessidade dos nossos alunos sobre entender o software ZBrush, sobre compreender como que funciona a dinâmica. E justamente pensando nisso, eu deixei o Max aqui aberto e vou fazer várias comparações entre os dois softwares. Para você que já está acostumado com a interface do 3ds Max, você vai ter muita facilidade em compreender como que funciona o software ZBrush. Eu tenho certeza que você vai gostar dessa videoaula. Então, aproveitando para dar boas-vindas a todos, já clica aqui abaixo no botão se inscrever se você ainda não é inscrito, ative as notificações e também deixe o seu apoio através do like e vamos ao que interessa, vamos aprender a utilizar o software ZBrush. Começando aqui então com a interface do Max aberta, eu quero fazer aqui alguns comparativos para vocês, como que os dois programas funcionam. No Max, vocês sabem que a primeira coisa que nós fazemos é criar um modelo 3D. Então, estou aqui com a interface aberta, eu posso vir aqui no botão, por exemplo, Box, Sphere ou qualquer outro modelo 3D e posso abrir, por exemplo, aqui uma T-Pot. Então, criei o meu primeiro modelo 3D. Esse modelo é um modelo primitivo. E o que significa? Eu posso acessar a qualquer momento o painel Modify e posso modificar as propriedades desse modelo. E as propriedades dizem quantos segmentos esse modelo terá, por exemplo, eu posso ter poucos ou muitos segmentos, posso também trabalhar a propriedade do tamanho através do Radius e também tenho outras propriedades desse modelo. A partir do momento que eu converto esse modelo em 3D, eu perco esse painel de propriedades. Então, se eu clicar com o botão direito do mouse e converter como editável, eu não tenho mais acesso a esse painel. A partir desse momento, eu faço a modelagem manual. Eu seleciono meu objeto, vou movimentar aqui os pontinhos de vertex, depois eu seleciono as edges, movimento e assim por diante. E como vocês podem notar, nós temos aqui os 3 gizmos, que são os gizmos de movimentação, rotação e escalonamento, que estão listados logo aqui acima no Max. Eu tenho certeza que você já sabe como tudo isso funciona, porém agora eu quero te mostrar como tudo isso funciona lá no ZBrush. Então, vamos abrir aqui o ZBrush. Eu estou utilizando a versão 2018, mas você pode utilizar até a primeira versão. Tudo que eu vou mostrar aqui está disponível em todas as versões anteriores. E quando você abrir o ZBrush, a primeira interface que você verá é essa interface. Uma pergunta muito recorrente nos usuários de ZBrush. Daniel, eu preciso ter uma mesa digitalizadora? A resposta é não, tá? Não é obrigatório você ter uma mesa digitalizadora. Você pode utilizar o mouse, inclusive eu utilizei por muitos anos somente o mouse. Mas é claro que se você tiver o investimento, puder investir numa mesa, você vai ter mais facilidade em criar os seus modelos através da escultura 3D. Para você que não exerce profissão, para você que não oferece renda com a computação gráfica 3D, eu vou te indicar a comprar mesas mais em conta. Hoje existem mesas muito boas no mercado, de marcas paralelas, mas são marcas que funcionam com a computação gráfica 3D. Agora, como eu já falei antes, se você tem um dinheiro sobrando e quer investir numa mesa, vale a pena você pagar ali um mais caro, mas tem muita funcionalidade nesse tipo de mesa. Para essa videoaula, eu não vou utilizar a mesa, vou deixar ela aqui do cantinho, não vou utilizar a mesa, nós vamos utilizar o mouse somente, tá bom? Vou mostrar para vocês que dá para fazer qualquer coisa usando o mouse. Então, voltando aqui na interface, logo aqui acima, vocês vão ver aqui no painel, vou pegar aqui um frame, vocês vão ver esse painel aqui com os menus. Esses menus aqui são semelhantes aos menus do Autodesk 3ds Max. Então, vou pegar aqui os menus, vejam que nós temos os menus aqui do lado, né? As ferramentas que estão aqui no nosso painel de propriedades, estão aqui no painel de propriedades da ferramenta Tools. Então, nós temos todas as propriedades. Vejam como que o programa tem algumas semelhanças. Isso aqui vocês vão notar o tempo todo acontecendo a partir de agora. Como eu já mostrei antes, a primeira coisa que você deve fazer no ZBrush é criar um modelo primitivo, um modelo que tem propriedades. Então, eu vou fechar essa caixa, que é essa janela chamada de Lightbox, que é uma janela de atalho para que eu possa acessar. E aqui começa a primeira diferença. Nos programas 3D, se você usa Blender, se você usa Maya, se você usa Cinema 4D ou até mesmo Max, você tem ali a sua Viewport. E na Viewport, você não precisa determinar um tamanho para ela, como se fosse um documento. Já no ZBrush, isso não ocorre. Você tem que criar um documento. Eu aconselho vocês a não criarem documentos muito grandes, porque o ZBrush pode ficar pesado. E ele aqui, no caso, ele já detecta também, pelo tamanho do seu monitor, qual é o documento ideal. Mas você pode vir aqui em Documents e pode aumentar o tamanho do documento. Nesse caso, eu estou utilizando um documento de 1120 por 840. Isso aqui é o tamanho da minha área de trabalho. E logo abaixo aqui da área de trabalho, essa cena que nós temos, que é chamada de Canvas, é o local onde nós vamos criar os nossos modelos 3D. Então, eu vou começar criando aqui um modelo 3D para vocês. Vamos vir aqui na ferramenta Tools. E eu vou criar qualquer modelo simples aqui. Vou pegar aqui um cilindro 3D. Observem que eu criei o cilindro 3D. Se eu continuar criando aqui mais um cilindro, ele vai criar outro, 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 outro. E infinitamente aqui nós vamos criar vários cilindros. Mas eu quero começar a manusear esses cilindros. Como que eu faço? Primeiro eu vou limpar o documento, Ctrl N, ou New Documents, aqui no nosso painel Preference. E podemos inicializar o ZBrush. Ou simplesmente Ctrl N, ele vai limpar o documento. Criei aqui o nosso primeiro cilindro. Agora eu já vou vir aqui no botão T do teclado, ou simplesmente Edit, para poder editar esse cilindro. Lá no Max, voltando aqui no programa do Max, nós conseguimos ver o wireframe aqui com o botão F4. Vou até mudar a cor para vocês. Inclusive eu posso deixar aqui como ZBrush mesmo. Vamos colocar no efeito Play, para que vocês tenham aqui mais afinidade. Pronto. Eu consigo enxergar aqui o wireframe no meu modelo. E eu também consigo enxergar aqui no ZBrush. No ZBrush o atalho é Shift F, e vai mostrar aqui as linhas do nosso modelo. Assim como eu mostrei para vocês que os nossos objetos primitivos possuem a edição no painel, aqui no ZBrush nós temos o painel Initialize. No painel Initialize nós temos aqui a quantidade de segmentos, ou divisões, do nosso modelo. Tenho aqui como aumentar ou reduzir a divisão vertical e horizontal, como vocês viram. Temos o tamanho do modelo. Então tudo isso são propriedades primitivas que já vem aqui por padrão com o nosso modelo 3D. Agora voltando lá no Max, mais uma vez, você se recorda que nós convertemos o nosso modelo como editável, para poder editar os pontos de Vertex, Edge e assim por diante. Lá no ZBrush é muito semelhante. Você tem que vir aqui no painel, ainda na ferramenta Tools, e clicar no botão Make Polymesh 3D. Observem que o nome do nosso modelo aqui no menu Subtool, está como Cilindro 3D. Quando eu clicar no botão Make Polymesh 3D, ele vai converter esse cilindro como um Polymesh 3D, Cylinder 3D. A partir de agora eu não tenho mais o painel Initialize aqui, para poder configurar aquelas divisões. Agora eu posso transformar aqui o nosso modelo, já não é mais aquela propriedade de dividir o objeto. Nesse momento nós vamos ter acesso agora aos brushes, aos pincéis, para poder alterar a forma do nosso objeto. Lá no Max nós utilizamos os gizmos, eu mostrei para vocês. E aqui no ZBrush nós vamos utilizar os brushes. Eu vou começar aqui com o brush principal, que é o brush Move, de movimentação. E passando o mouse aqui sobre o nosso modelo, observe que ele já vai travar o pontinho aqui sobre os pontos de Vertex, que são aquelas pequenas bolinhas ou quinas do nosso modelo. Vou trabalhar aqui o tamanho do Draw Size e vou movimentar aqui. Então vejam que eu vou movimentar aqui para um lado, para o outro, para baixo. Isso aqui é a principal característica da escultura 3D. Eu posso rotacionar clicando aqui fora do Canvas e vou editando o meu modelo. Fiz aqui exatamente como nós fizemos lá no Max. Eu criei o modelo, eu converti o modelo em 3D e agora eu estou editando o modelo em 3D. Agora tem mais um passo interessante que acontece lá no Max, que são os modificadores. Os modificadores no Max, nós podemos aplicar aqui, por exemplo, um modificador BAND. Vamos pegar aqui esse primeiro modificador através do Modify List e eu consigo entortar o meu modelo 3D. Consigo fazer aqui várias torções para vários lados, enfim, três direções aqui. Lá no ZBrush nós temos um modificador de forma destrutiva. Isso significa que eu não tenho como voltar o modelo a não ser pelo desfazer, que é o undo e o redo. Que são aquelas funções padrões de qualquer programa. Aqui então, voltando no ZBrush, eu vou pressionar o botão Alt e fora do nosso objeto, no Canvas, e vamos movimentar aqui. Pressionando Alt e movimentamos. Aqui abaixo eu tenho um menu chamado Deformation, que é semelhante aos modificadores. E observem que nós temos aqui o BAND também. Eu consigo entortar o modelo no eixo Z, depois no eixo Y e finalmente no eixo X. Tenho aqui as três direções, uma de cada vez. Entortei o modelo. Não sei se ficou claro, mas eu simplesmente curvei o modelo. Aqui eu tenho várias outras opções, como o Flatten, temos o Twist para poder entortar o modelo também. E temos várias outras deformações que podem ser feitas. Nas versões mais recentes do ZBrush, agora eu estou falando sobre uma ferramenta das versões mais recentes, nós podemos aplicar essas mesmas deformações e também desfazer. Nós podemos resetar. Mas isso só para quem tem as versões mais recentes. Vou mostrar para vocês aqui, resumidamente, nós temos esse gizmo. E aqui dentro das modificações, nós temos aqui o BAND. E dentro do BAND eu posso selecionar aqui, curvar o meu modelo. E eu tenho condições também de resetar aqui através do nosso painel. Então, resetamos e eu posso desfazer a alteração. Mas isso é coisa mais avançada, tá? Não se preocupem com isso por agora. Algo legal do ZBrush é que nós temos também a função de desfazer logo aqui acima. Então, eu posso desfazer o meu modelo lá para o estado inicial. E posso avançar novamente aqui através dessa linha. Então, isso aqui é muito bacana, muito rápido de acessar. E é diferente do Max, de você ficar clicando no CTRL Z ali o resto da vida. Dependendo da quantidade de salvamentos que você tem lá configurados no Max, tá? Então, só para a gente poder finalizar aqui, falta mais uma coisinha que nós temos aqui no ZBrush. Ela está disponível no Max através do painel Graphite Modeling. Inclusive, nós temos um curso também de Graphite Modeling que está muito bom, modesta a parte. Mas é uma ferramenta chamada Symmetry, uma ferramenta de simetria. Essa ferramenta é muito útil quando você vai modelar o rosto de um personagem, quando você vai modelar partes corporais, ou objetos que têm simetria, têm dois lados opostos e iguais, e assim por diante. Então, vou criar aqui um novo objeto para vocês. Vamos usar aqui na Subtool. Vou duplicar esse modelo para poder manter ele aqui na cena. Se não, vai substituir. Então, duplicamos. Agora, eu vou criar aqui um novo modelo qualquer. Vamos carregar aqui uma esfera para começar. Veja que a esfera é criada aqui em um novo documento, um novo Subtool. Vou converter essa esfera em Polymesh 3D. Vamos voltar lá no nosso modelo. E observe que aqui nessa caixinha do lado também, outra coisa que é interessante, é que nós temos a organização das layers, que são os nossos modelos. Aqui, por exemplo, eu estou trabalhando com dois modelos. Vou pegar aqui a ferramenta Move. E vamos movimentar aqui para fora. Eu vou deixar aqui do lado, mais ou menos. Acho que aqui está bom. E veja que eu estou com dois modelos agora. Vamos deixar aqui. Está bacana. Com esses dois modelos aqui na nossa Subtool, eu consigo acessar qualquer um deles, clicando aqui simplesmente sobre a layer que está o nosso modelo. Clicando sobre a layer, eu posso voltar aqui e editar esse modelo 3D. Então, começo a editar aqui a superfície dele, aumento o tamanho do brush. E vejam aí que eu consigo editar facilmente aqui separado. Tem outro modelo também. Selecionamos e volto a editar ele. Aqui, como o olhinho está apagado, vou ativar para visualizar os dois modelos 3D. Agora, voltando lá no Max mais uma vez, vamos voltar aqui no programa. Vou tirar o nosso modificador Bands. Aqui eu posso deixar como está. Eu posso até ativar o Ctrl Z aqui para desfazer as alterações. Voltamos para a nossa Tipots. Aqui no Max, se eu criar mais modelos 3D, vou criar um Box, vou criar uma Esfera, vou criar um Cilindro. E observe que aqui ao lado nós temos essa caixinha do nosso Layer Explorer. Então, aqui nós temos a organização da nossa Layer. Lá dentro do ZBrush, a Subtool é semelhante a essa ferramenta. Eu consigo visualizar os modelos, consigo organizar várias Layers, separando os modelos e criando uma nova Layer e assim por diante. Então, volto lá no ZBrush mais uma vez, vejam que nós temos aqui dois modelos. Agora, eu vou substituir esse modelo que está selecionado aqui através do botão Append. Então, vamos clicar aqui no português Append. E vamos clicar na nossa Esfera Polymesh 3D. Muito cuidado com o nome para não confundir. Aqui nós temos uma Esfera e aqui nós temos uma PM3D, uma Polymesh 3D. Então, carreguei aqui a Esfera, ela vai aparecer logo aqui acima. Vamos mudar ela aqui para cima das Layers. E agora, vamos ocultar aqui os outros objetos aqui no nosso Subtool. E eu passo a editar essa Esfera. Como eu falei há pouco, aqui nesse programa nós temos a Simetria. Eu vou ativar o Grid aqui através do Floor, para a gente poder visualizar o piso. Vamos vir aqui em Transform e vamos ativar a Simetria. O atalho da Simetria é o botão X. Então, aqui o botão X ativa e desativa. E a partir desse momento eu consigo editar o meu modelo através da Simetria. Eu vou fazer aqui uma edição qualquer, somente modelar livremente o nosso objeto. Perfeito. Depois eu posso acessar aqui as outras ferramentas, os outros brushes, assim por dizer. Eu vou pegar aqui um brush mais simples. Vamos pegar o Standard, que é um brush bem comum. Vou passar aqui do lado e veja que ele vai formando o nosso modelo 3D. Aqui eu, por exemplo, posso fazer uma cabeça com esse modelo. Vou criar aqui mais um, através de uma penha. Vamos carregar um novo objeto. Pode ser mais uma Esfera. Essa Esfera aqui, eu vou movimentar ela para cima. Vamos deixar ela visível também. Vamos movimentar agora para frente, através do gizmo 3D. Vai ser mais fácil. Vamos movimentar agora essa Esfera para o lado aqui. Vou deixar aqui um pouco para o lado e um pouco acima. Reduzimos o escalonamento dela. Deixamos menor. E aqui eu vou falar que é um olho. Nós temos aqui nesse rosto de personagem. Agora eu vou passar aqui para a caneta, para ser um pouquinho mais ágil. Só para vocês entenderem, tá? Estou aqui com a Esfera. Vou duplicar essa Esfera. Vamos duplicar o modelo. Agora eu vou passar a Esfera para o outro lado, através aqui do nosso Mirror. Então vamos vir aqui no painel. Deformation. E vamos clicar aqui no botão Mirror. No eixo X, tá? Ele vai criar aqui um espelhamento dessa Esfera. Aqui na Subtools eu vou juntar essas duas Esferas. Já que elas são aqui parte do olho. Vamos dar aqui um Merge. Temos aqui o botão ou o menu Merge. Merge Down. Juntamos os dois modelos. E agora eu volto a editar o rosto aqui, digamos que do nosso personagem. Então eu pego aqui a ferramenta Standard. Vou reduzir aqui o Brush. E vou começar a modelar aqui sobre o rosto do personagem 3D. A partir desse momento, tudo é escultura 3D. Então eu vou fazer aqui como se fosse um largato, né? Vamos fazer uma boca. Vou pegar aqui o Brush Move. Eu já tenho um atalho, mas eu vou pelo painel aqui para ficar mais fácil para vocês. Então eu vou fazer aqui uma movimentação. Fazemos aqui um queixo nesse personagem. Uma ferramenta também interessante é o Brush Smooth, que é o botão Shift. Então eu pressionei o botão Shift, ele vai suavizar aqui a malha. Aqui o mesmo procedimento. Suavizamos a malha. Vou fazer aqui a testa do nosso personagem 3D. Faço a boca. Aqui eu faço o nariz. Beleza. Volto aqui no nosso painel. Painel Geometry. E vamos dividir esse modelo agora para ter mais malha e facilitar a nossa modelagem sobre a superfície da escultura. Então dividimos o nosso modelo. Veja que ele já dividiu aqui, já mostra as divisões. Eu pego novamente a ferramenta Standard. E agora eu volto a modelar aqui. Eu posso fazer o nariz do personagem. Vou simular aqui o nariz. Fazemos o buraco do olho. Então aqui eu faço mais ou menos um olho do personagem. Um rosto. Faço aqui a entrada do queixo. E enfim. Eu vou modelando livremente aqui. Vou sair do nosso Poliframe. O Shift F. Ou simplesmente aqui o painel. Mostrando o Poliframe. E vou só concluir essa videoaula aqui mostrando para vocês que é possível modelar qualquer coisa. Utilizando o ZBrush. E também aqui as funções dele. Não vou aprofundar demais nesse vídeo. Mas eu queria mostrar para vocês isso. O ZBrush é um programa muito parecido com o 3ds Max. Se você comparar as funções de TurboSmooth. Por exemplo com a Device. Que nós acabamos de aplicar aqui através do botão Device. Se você comparar os modificadores com as deformações. E se você comparar a criação do objeto primitivo. O Make Polymesh 3D. E toda essa edição de movimentação de Vertex. Vocês vão perceber que os programas tem uma semelhança enorme. Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado demais dessa videoaula. Se você gostou e ainda não é inscrito. Aproveita para clicar aqui abaixo no botão inscrever-se. Ativar as notificações. E também deixar o seu apoio através do like. Em breve nós teremos mais vídeos como este. Eu deixo um grande abraço a todos. E bons estudos. E bons estudos.